Me ligue, por favor. O jogo começou. Estamos ao vivo direto do estádio de Futebol. Hoje é o último jogo da temporada. A decisão do título. Os dois times estão em campo. O que vai acontecer em campo? O árbitro coloca a bola. O jogo começou. O estádio inteiro está focado na partida. O time de casa consegue recuperar o controle da bola. Ele passa a bola. Outro passe. Ele chuta para o gol. A bola bate na defesa. O goleiro pula e agarra a bola. Boa tarde, queridos telespectadores. Esse é o nosso programa semanal de saúde. Hoje vamos falar sobre como aliviar o estresse. Sugestões para aliviar o estresse em apenas 10 minutos. Sente-se confortavelmente em uma cadeira. Relaxe e respire normalmente. Tente ficar o mais confortável possível. Prepare uma xícara de chá ou café. Beba devagar durante o período de 10 minutos. Durante esse tempo, tente esvaziar a mente e não pense em assuntos sérios. Relaxe numa banheira com água morna. Aproveite e faça alguns exercícios de respiração. Respire fundo. Mergulhe o queixo na água. E expire lentamente. Agora, mande os problemas embora. Praticar essas técnicas traz benefícios. Não custa tentar. Depois de praticá-las algumas vezes, Suicidade vai diminuir. Me dá, me dá, me dá! Ui! Caminhar na floresta? E os lobos? É só um teste. Ui! Hum, tava com a minha com o celular. Veja só. E agora eu vou discar um número. Uhum. 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 Hum-hum. Hum! Coim! O tempo já começou, mas vale lembrar que no próximo tempo, o árbitro expulsou um jogador por cometer uma falta muito, mas muito grave. Sem pânico, vou descalm o número. O tempo da partida está se esgotando. Vou descalm o número. Ele passa a bola para dentro da pequena área. Vou descalm o número. Ele treva a defesa. Vou descalm o número. Ele rapidamente toca a bola para o companheiro. E agora... Corre! 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 Finalmente! Deixa eu ver... Onde estão escondidos os desenhos animados? Hum... Eu acho que eu vou começar uma investigação! Ah! Um e dois e três e quatro Vou desenhar, procurar Microfone, apertar Macho e urso, vamos lá! Viu sua cama é muito fácil? E agora, você tenta! . . . . .